Hoje é o seguinte, o Cajepa anunciou um acréscimo de mais 8, a água vai ficar, o esgoto, nunca vi falar em esgoto ficar mais caro, mas é desse jeito, água e esgoto, acompanha de água e esgoto da Paraíba, então a água fica mais cara e o esgoto vem também. 8% a partir de agora está sendo aumentado, já foi autorizado através da resolução da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, foi publicado hoje no Diário Oficial, já está lá, já tem papel, agente que corra para pagar, deixa eu trazer Everton Corrêa com a gente aqui agora, cadê Everton, hein Everton, cadê tu hein Top, ô Top, tu prepara o bolso viu, estou aqui, tem que preparar o bolso viu, inclusive tem que demorar menos no banho agora né, porque não tem como a gente estar da mesma forma com os mesmos comportamentos com esse valor que está vindo por aí né, a gente já sabe que é um valor aí um aumento na casa dos 8%, vim conversar com o Isaac Veras que é o diretor comercial da Cajepa para entender como vai ser isso, Isaac, o pessoal já está começando a ficar preocupado com essa notícia, é gasolina que aumenta, tem outros aumentos, tem inflação e tem agora água aumentando, como é que vai ser isso hein, explica para a gente para que a dona de casa, o senhor que está nos assistindo também, consiga entender bem direitinho como vai ser esse novo aumento, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, a Cajepa implantará o reajuste a partir do mês de fevereiro, isso porque há uma imposição legal de que o reajuste ele só pode ser implantado 30 dias após a autorização e a publicação em diário oficial pela RPB, quem de fato autoriza ou não a implantação de reajuste é a agência de regulação do estado da Paraíba, foi publicado em diário oficial no último dia 30 de dezembro autorização para a implantação de 8,34% de reajuste, esses 8,34% para que a gente tenha ideia do que é que representa, quase 70% dos clientes da Cajepa são clientes residenciais e que consomem até 10 mil litros de água, atualmente para essa faixa de clientes a tarifa está em R$ 40,64, com o reajuste que foi autorizado que será implantado a partir de fevereiro, a conta de água desses clientes passará para R$ 44,03, é um reajuste aí de R$ 3,39 para essa faixa de clientes que dá praticamente 70% de todos os clientes da Cajepa, se a gente for fazer uma conta rápida, esses R$ 3,39 representam R$ 0,11 ao dia de aumento, é importante dizer que esse aumento de 8,34% na verdade não é linear, há uma faixa de clientes que não sofrerá qualquer reajuste, são aqueles clientes que nós chamamos de cliente tarifa social ou cliente baixa renda como muita gente conhece, tem algum programa do governo, o Bolsa Família e se inscreveu no cadastro do tarifa social na Cajepa, esses clientes atualmente pagam R$ 10,56 por 10 mil litros de água, eles continuarão com a mesma tarifa, não sofrerão reajuste, então são mais de 30 mil clientes no estado da Paraíba que não sofrerão qualquer reajuste, já é o 13º ano consecutivo que esses clientes não terão qualquer tipo de reajuste. Muito obrigado, falamos então com o Isaac Velas, que é diretor comercial da Cajepa, ele esclareceu todos os pontos então, ia até perguntar sobre essa questão da tarifa social, mas que bom que ele já deixou claro que para você, creio que dentre a nossa audiência, dentre os telespectadores que estão nos assistindo aí, tem sim alguém, tem algumas pessoas que estão presentes na tarifa social, então a você fica aí um pouco mais tranquilo, né? Então é isso, volto com você, Erli, agora Erli, como é que vai ser em relação aos outros clientes, os que não são da tarifa social, o pessoal vai ter que dar aquela fechadinha na torneira, né? É quando chega a água, né Everton, porque se eu abrir o telefone aqui, ela agradeceu o nosso entrevistado aí, muito educado, tá? Ele, na verdade, se expressou muito bem para a gente aqui, tá? Faz parte, é um dos líderes aí que faz parte também aí. Deixa eu agradecer aqui o Everton Corrêa, agora só com nós aqui, tá? A Cajepa Alegre que vai, ela está aumentando 8% por conta para a sustentabilidade dela, a solidez fiscal da Cajepa em 8%. Aí eu fico pensando, Cajepa, e a solidez fiscal lá de casa que já está no pau, no caceto já, a solidez fiscal lá de casa que não tem que aguentar, vai pagar a conta. É 8%? Ah, Erli, mas existe uma inflação de variação. O salário está subindo quantos por cento agora esse ano? Me diz aí, quantos por cento está subindo? Está subindo 8? O que é que está subindo 8% para você aí? A água é vida, você bebe, você é vida. É 8% de um líquido que é precioso e é essencial. Aí eu chego para você aqui agora e digo, pronto, já que vai subir, vai subir, já subiu, acabou-se, morreu Maria Preca, como dizia o outro, está carimbado, Preca batido e ponta virada, já está no diário oficial. Como é que anda o atendimento da Cajepa na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Deve estar uma beleza, né? Deve estar uma beleza, porque, ó, surgiu a inflação aí, ficou em declínio, né? A solidez fiscal da Cajepa, aí declineou, existe essa palavra, se não existir é minha, pode registrar, declineou a solidez fiscal da Cajepa em 8%, aí aumenta, aí a gente paga. Eu quero saber do atendimento também, porque hoje em dia você abre a torneira e muito canto aí, ou eu estou mentindo, abre a torneira aí, ou não é? Vamos escutar o povo aqui, deixa eu vir para cá aqui no nosso marco.